Boa noite pessoal, tudo bem? Ah, eu não vi que estava agora. Estamos no ar, esperando a Karen falar com vocês. Boa noite Karen. Boa noite pessoal, desculpa, estamos aqui bem atrasadinhos nessa live, mas estamos aqui. Bom, hoje o programa vai ser um pouco diferente, porque nós vamos fazer quatro ativações de máquinas de cura, né? Da Vera Mafesa. Ela autorizou eu estar usando elas hoje aqui na live, junto com a mesa multidimensional octuriana. Para quem não sabe e não conhece essas máquinas que a Vera canalizou, elas são quatro máquinas, tá? Que cada uma vai trabalhar com uma função. E essa função, ela será a de cura, a de nutrientes, deixa eu só falar aqui direitinho para não dar gafe. Então, é a de cura, a foto elétrica, a rejuvenescedora e a de nutrientes. São quatro camas, máquinas que a gente vai ativar para vocês. A Vera Mafesa, ela está fazendo esse trabalho super bonito, super da luz, para ajudar as pessoas a terem cura. A gente vai ativar para a cura espiritual, a cura dos seus problemas. E eu resolvi fazer essa live porque está tendo muitos bons resultados, as pessoas estão manifestando realmente verdadeiras curas. Muitas coisas legais estão acontecendo. Então, hoje eu resolvi fazer esse programa para estar trazendo para quem não conhece esse método para vocês. Essas curas não precisam fazer com a mesa multidimensional octuriana, ok? Porém, a gente também pode trabalhar com elas. Ela é uma cura que vocês podem estar ativando na casa de vocês, num local que não tenha muitos eletrodomésticos ligados, porque isso interfere no campo eletromagnético, ela faz esse pedido. E pessoas que estão grávidas não podem fazer essas camas, essas máquinas, tá bom? Então, fica aí o adendo. E como as pessoas estão acessando, ela fez uma maneira para a gente poder acessar elas pelo tempo indeterminado, de madrugada, que é o horário que você está dormindo, que é o horário que você está mais relaxado e pode receber essas informações da máquina, né? Essa regeneração das máquinas. Eu imagino essas máquinas como se elas fossem um canhão, um cristal, que nem as câmeras acturianas, que a gente fica vibrando nossos corpos, tanto físico como multidimensional. Eu acredito que é assim. Quando ela começou a falar dessas camas, eu visualizei dessa maneira. E eu gostaria que vocês, que têm parentes doentes, parentes com doenças graves, pessoas que estão fracas, que vocês compartilhassem essa live para que todo mundo consiga acessar esse projeto do Plano Espiritual com a Vera Mafesa. Para quem ficar com dúvidas dessas máquinas, vocês podem entrar só para o pessoal do Facebook, ok? Vocês podem entrar no Face dela, que ela fez um grupo que vocês podem pedir, que chama Máquina de Cura, no Facebook. E o nome dela é Vera Mafesa, ok? E ela tem o site que a gente vai linkar aqui no final do programa, para vocês também entrarem em contato com ela, caso vocês queiram. Então, hoje ela nos permitiu, deu essa honra da gente estar fazendo as quatro máquinas para que a gente ative. Então, como é um programa típico e cada máquina, ela tem que ficar atuando de 10 a 15 minutos, eu vou fazer uma programação aqui na mesa, que a gente vai ativar primeiro a máquina de cura, para ficar nutrindo, para ficar calibrando vocês por 10 a 15 minutos, e depois a gente ativa as outras camas em sequências, ok? Como o programa tem meia hora, eu vou ativar elas, vou fazer uma, depois outra, depois outra, e depois outra. Mas vai ficar valendo o tempo aqui no comando que eu vou estar dando. Então, vocês podem assistir essa live quantos dias vocês quiserem, quantas vezes vocês sentirem necessidade, que elas vão funcionar. Mas a ativação será, eu vou fazer uma, ela vai ficar funcionando nos corpos de vocês por 10 a 15 minutos. Eu vou fazer outra ativação, que não vai ser em 10, 15 minutos pelo programa, mas já vai estar aqui comandado, que será ativada depois dos 10, 15 minutos da necessidade de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Dorin, você quer falar alguma coisa? Não, eu também estou aí esperando a máquina de cura, porque eu escutei essa máquina de cura a manhã todinha, filho. Gente, vamos lá. Bom, tem outra coisa também que eu quero falar. Quem trouxe essa informação aqui para o TV Galáctica foi a minha amiga, Michele Gil, quero deixar um beijo para ela. Ela acompanhava a Vera Mafesa, e aí virou um estouro de informação para todas as pessoas que trabalham com cura. E a Michele também fez, aqui na TV Galáctica, está no YouTube, a explicação todinha detalhada das máquinas de cura, ok? Então, como a gente vai fazer só ativação, para quem quer conhecer mais, acessem o grupo da Vera Mafesa no Facebook ou no site dela, que vai estar escrito aqui. Para o pessoal do meu canal, eu também vou deixar lá no meu canal todos os endereços direitinho, tá bom? E para quem quer conhecer, a Michele fez um trabalho magnífico, no começo, quando a Vera começou a trazer essas informações do astral, ela também explicou, muito bem, para quem quiser detalhes, tá bom? Porque aqui a gente vai fazer as ativações. Então, vamos lá? Vamos nos conectar? Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço o aterramento, trazendo as energias da ceva dos nutrientes da Terra para calibrar em mim, em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Lembrando que vocês podem estar agora assistindo, lógico, no computador, no celular, porque quando a gente entra na frequência dos acturianos, o campo eletromagnético é modificado em muitos fótons de luz, mais essas câmeras. Então, hoje não vai interferir se você estiver com o celular, perto de tomada, essas coisas. Mas, vocês podem fazer isso num quarto separado, que não tem nada de eletrodoméstico, que seria melhor, tá bom? Então, vamos lá. Invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amadas regiões de luz, e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre, somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crítico em total conexão com a luz do Criador. Está feito, está concretizado. Amém. Ativando as doze chamas sagradas da pétala do coração internas e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se anime em meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e minha egrégora de luz, e nossas egrégoras de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês que estão aqui nessa live. Para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina do arquivo akáshico necessário para este trabalho, sempre na verdade honra divina, ativa a proteção crística e que nós possamos fluir em luz na perfeita conexão com a nossa consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso, está feito, está concretizado, assim é. Então, eu vou começar agora com a primeira câmera de cura. Ela vai ficar ressoando em vocês, a máquina de cura, vai ficar ressoando em vocês por 15 minutos. Quem está grávida não pode fazer, ok? Então, depois eu vou ativar outra cama da foto elétrica, acho que é esse o nome, foto elétrica. Depois eu vou ativar ela, quando terminar os 15 minutos vai ser ativado em vocês que estão aqui, tá bom? Cair, só um minutinho. A Flávia está perguntando aí, queria te perguntar se os organites podem neutralizar eletromagnéticos dos aparelhos. Perfeitamente, todos os organites, todos, independente do que eu faço, todas têm a função de até reestabilizar e requalificar e organizar mais ainda e receber esses nutrientes, porque ele trabalha a nível do prana, do ki, do ti, do éter, ele vai fazer com que essas camas cheguem bem rápido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar agora. Eu vou aqui já programar na mesa, que vocês vão receber cada câmera de 15 minutos. Estou programando aqui para que todos que estão aqui nessa live, futuramente, agora, aqui agora, que a cama que nós vamos aqui falar, cada cama atue por 15 minutos, acabando uma e indo para a outra, acabando uma e indo para a outra, ok? Invoco meus mentores, meu eu superior, poderosa presença divina, assim como os amigos multidimensionais benevolentes e agradeço instantaneamente pelo uso da máquina de cura e meu benefício. Coloquem o nome de vocês agora, falem, recitem. Meu caro em Rodrigues. Vaga, Dorinho. De quem você precisa direcionar a máquina de cura também, podem falar o nome. Deverá ser ativada uma máquina para cada pessoa que queira enviar o tratamento. Peço que seja agora desativado todos os elétricos durante toda a utilização das máquinas. Eu acesso a máquina de cura, na minha direção, e aciono para sugar todas as energias negativas, chips, miasmas, implantes, magias, maldições, heranças genéticas negativas, invejas, energias desqualificadas, desarmoniosas. Fale o nome de vocês ou de quem vocês queiram incluir agora, em voz alta. De todas as minhas vidas, a atual, as passadas, as paralelas, as futuras, as impostas, bem como todos os meus corpos físicos, mental, emocional, etérico, espiritual, em todos os meus corpos sutis, do meu DNA e registro acástico. Peço a máquina de cura que sugue todos os íons negativados e suas emoções associadas, bem como raiva acumulada, ódio acumulado, inveja, vingança, memória de sofrimento, o meu corpo de dor, culpa, remorsos, assim como todas as doenças nas células, órgãos e sistema danificado nos chakras, meridianos, nádios, e todas as memórias negativas de todas as minhas vidas. Fale o nome de vocês e de quem mais vocês querem incluir agora. Do atual, das passadas, das paralelas, das futuras, das impostas em todos os corpos físicos, mental, emocional, etérico, espiritual, em todos os meus corpos sutis, do meu DNA e registro acástico. Opa! Peraí que meu computador... Peço a máquina de cura que sugue... Aqui eu já falei. Peço que sejam limpos, equilibrados e harmonizados todos os meus chakras, complexo de chakras, meridianos, assim como o alinhamento dos meus corpos no aqui e agora. Agradeço imensamente e desligo em 15 ou 10 minutos. Agradeço imensamente. Está feito, está concretizado e está revigorando agora. Ok. Eu vou agora fazer as ativações acturianas para que esse processo se triplique cada vez mais. Qual ferramenta todos aqui precisam? Ok. Deu uma ferramenta estranha aqui, da prosperidade, mas vambora. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai e mãe, ativando na gente todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente às realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok, fechou. Por favor, pessoal, compartilhem com quem está doente, com quem precisa dessa frequência. Qual ferramenta aqui? Já deu. Nós somos seres de luz, seres divinos e entregamos esse trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, mudança e cura. Eu vou falar da câmera fotoelétrica. Nós vamos ativar depois desses 15 minutos que passar, ela vai ficar ativa no corpo de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Eu acesso a cama fotoelétrica na minha direção e aciono para restaurar, reconstituindo todas as minhas células, tecidos, órgãos. Se quiserem completar alguma coisa aqui, podem falar. Enfim, tudo o que precisa de restauração, equilibrando e harmonizando com os fótons toda a minha estrutura, todo o meu corpo físico, mental, emocional, etérico, espiritual, todos os meus corpos sutis, afinando todo o meu corpo na frequência correta do meu DNA. Diga em nome de vocês, agradeço imensamente e desligarei após 15 e 10 minutos. Ok. Dorin, você quer falar alguma coisa? Depois a gente vai para as outras. O pessoal deve olhar assim e falar assim, o Dorin fica ali parado, não fala nada. É que é assim, gente. Toda casa tem um alicerce. E eu fico aqui com o alicerce dela. Ela fala, eu estou aqui firme para passar esse alicerce, essa força para vocês. Então, eu sou o auxiliar da máquina de cura aqui da dona Karen Rodrigues. E junto com a mesa cósmica cigana e junto com a mesa dos acturianos que está logo embaixo, né? E aqui a gente vai pedindo também para a energia espiritual, a energia também que eu trabalho para estar junto com vocês aí nessa hora. Você quer já tirar alguma coisa? Porque depois dá o tempinho de vocês receberem e a gente ativar as outras. Olha, gente. A frequência que está sendo emitida para vocês, para o trabalho, um renascimento. Olha, no espiritual, que seja a frequência que ela está passando agora, que deu a carta, olha só, da mensagem. A mensagem quer dizer o quê? Que está indo mensagens para vocês. Na casa de vocês, mudanças, que é o navio. Na prosperidade, o ouro, que é o... A prosperidade é o ouro, que não vai faltar nunca. No sucesso, chicote. Então, vocês têm que fazer o quê? Seguir a risca o que está sendo pedido agora aqui. Porque é assim, o chicote significa, saiu da linha, você apanha. Então, não obedeceu ou não... E no relacionamento, apareceu a foice, que são cortados energias negativas, que não pertencem a vocês. Então, estão vindo energias novas agora. No oculto, está vindo os pássaros, que significa que é uma nova oportunidade para vocês. Que os pássaros nunca passam duas vezes no mesmo lugar. Passam uma vez só, tá? Nos amigos, um homem. Está vindo um homem, quer dizer, um homem para ajudar vocês. Um homem que seja o nosso grande Deus aí, né? E, na magia, apareceu os ratos. Quer dizer, muita energia negativa. Então, quer dizer, agora a gente tem que trabalhar para cortar essa energia negativa, que seja a fé. Na saúde de vocês, olha que maravilha. O sol. Então, quer dizer, o sol está maravilhoso. E no meio de vocês, o urso. Significa que vocês ficaram muito tempo embernando. Está na hora de sair fora da toque e começar a caçar. Então, nesses ratos, a gente põe uma outra carta para tirar. Que significa o quê? O caixão. O caixão é mate o passado. As doenças estão mortas. Renasça, que o caixão também é renascimento. Então, vamos seguir essa frequência. Esse urso que estava no meio, vamos colocar aqui, olha, as pedras. As pedras no caminho. Todos nós temos pedras no caminho. Mas não quer dizer que a gente não pode passar, fazer uma ponte e passar por cima de tudo isso. Que assim passando, vocês vão fazer a casa. Que essa casa é dentro de vocês. Tudo depende de vocês acreditar no que está sendo feito pela Karen agora. Acredite. Porque eu estou acreditando bastante, né? Que eu estou pedindo pela Karen dessa pedra na vesícula. Então, eu estou acreditando muito nessa máquina. Muito obrigado, pessoal. Eu já estou fazendo antes de mostrar para vocês. Da época que a Michelle apresentou para a TV Galáctica. Então, vamos lá. Vamos ativar a máquina rejuvenescedora. Quem não quer aqui, né? Vamos lá? Ela é para ser feita sem nenhuma roupa. Vocês têm que fazer isso no banheiro. Como eu estou ativando agora, depois a gente programa ela. Para esse momento. Ela pode ser feita no banheiro ou no chuveiro após o banho. Então, vamos lá? Eu peço aos meus guardiões e meus amigos multidimensionais benevolentes. Que ajudem a me projetar. Que me ajudem. Não. Que me protejam no uso da máquina. Rejuvenescedora para meu benefício. Rejuvenescendo todas as minhas células, tecidos, órgãos, sistemas, cromossomas, telômeros. Equilibrando, harmonizando toda a minha estrutura. Agradeço imensamente. Desligo. Está ativada. Então, a gente vai programar para que essa máquina, ela seja ativada quando você estiver tomando banho. Tranquilinha. Receba por 15 minutos. Tá bom? Qual ferramenta o pessoal precisa? Ok. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus, Pai e Mãe e Todo-Poderoso. Ativando em nós o despertar divino para a reconstrução da nova Terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta a gente precisa? Fechou. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando esse trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ok. Então, vamos agora para a máquina de nutrientes. Nós estamos ativando ela a cada 15 minutos, lembrando. E para quem quiser, a gente vai fazer um processo de ativar ela às duas ou três horas da manhã. Tá bom? Nós vamos fazer todas aqui. Foi uma sugestão da própria Vera. A máquina de nutrientes, ela também é uma cabine transparente, tipo vidro ou cristal ou uma poltrona inclinada. Só para vocês poderem imaginar agora. Eu peço aos meus guardiões e aos meus amigos multidimensionais bino-violentes que ajudem e me protejam no uso da máquina de nutrientes para meu benefício, nutrindo todas as minhas células, tecidos, órgãos, sistema, todo o meu ser com todos os nutrientes, a fim de equilibrar, harmonizar todo o meu ser, para que eu tenha muita saúde, vitalidade, alegria e energia. Agradeço imensamente e desigo em 15 minutos ou 10. Está feito, concretizado. Qual ferramenta eles precisam. Ok. Sabe por que eu estou usando a bola? Ah. Para eles saberem que a bola de cristal é igualzinha. A máquina está indo para vocês aí. Super transparente, super invisível. Mas ela funciona que é uma beleza. Porque aqui eu vejo tudo. E como ela está aí junto de vocês. Nós somos seres de luz, divinos, filhos de Deus, Pai, Mãe e permitimos sentir a paz e a quietude em nosso ser. Em nome e com a autoridade da presença divina, eu sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, apelo ao bem-amado Zacturiano e todos os seres cósmicos que radiam a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física para todos nós aqui dessa live. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok. Vamos lá. Nós somos seres de luz, nós somos seres divinos, a serviço de Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso, ativando em nós o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando esse trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai, Mãe, que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ok. Você quer falar alguma coisa, Dorinho? Hoje eu não estou falando, eu só estou trabalhando aqui com vocês, junto aqui, estou emitindo muita energia para vocês e com muita fé nessa máquina de cura aí, pessoal. Espero que chegue para todo mundo que precisa. Ok. Agora a gente vai fazer a réplica das máquinas, para a gente ativar elas, para elas serem ativadas. Vamos colocar as três da manhã? Rosana, tá aí, eba! Vamos fazer essa réplica, vocês vão fazer para vocês, no tempo, cada um aqui vai receber ela no tempo necessário. Então, a gente não vai combinar 10 dias nem 15 dias, cada um vai receber no seu tempo, porque essas máquinas são super inteligentes, elas vão ficar ativas enquanto você necessita, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa réplica, ela vai ser ativada às três horas da manhã, todos os dias que você necessite, todas as máquinas, tá bom? E vocês podem replicar ela para os amigos e colegas de vocês, que necessitem, tá bom? O que é esse pi-pi-pi? Então, vamos lá. Eita! Vamos lá, a máquina já quer vir entrar aqui. Peço a máquina de cura que sugue todas as obstruções que impedem a realizar das minhas metas, dos meus desejos, da prosperidade, da abundância, da riqueza, das oportunidades, da minha missão, dos relacionamentos afetivos harmoniosos, da plena realização dos meus sonhos. Agora, falem também alguma coisa que vocês queiram, alguma coisa que você queira solucionar na sua vida. De toda a minha vida, a atual, a passada, paralela, as futuras, as impostas de todos os meus corpos físico, mental, emocional, etérico e espiritual, bem como todos os corpos sutis do meu DNA e registro akáshico. Peço que sejam limpos, equilibrados, harmonizados todos os meus chakras, completos dos chakras, meridianos, assim como os alinhamentos dos meus corpos no aqui e agora. Agradeço imensamente e desligo em 15, 10 minutos. Eu aceito a programação das quatro máquinas enviadas por Vera Marfesa e pedindo permissão aos guardiões, replico essa mesma programação para funcionarem no mesmo moldes para, falem o nome de vocês e para quem vocês querem oferecer. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, então vamos lá. Eu aceito a programação das quatro máquinas enviadas por Vera Marfesa e incluo que a máquina de cura sugue. Pensem no problema que vocês têm agora. Eu vou pensar nas minhas pedras na vesícula, com certeza. Dorinho, você também. Uhum. Ok. Que a cama fotoelétrica restaure. Restaure o que vocês precisam agora. Fale em voz alta. E as outras duas máquinas, a cabine de nutrientes e a cápsula do rejuvenescimento, não precisa de comandos para essa programação. Eu agradeço aos amigos multidimensionais benevolentes pelo uso das máquinas interdimensionais. Eu acesso a máquina de cura na direção de todos os meus amigos aqui do Facebook. E o programa para funcionar às três horas da manhã até às três e dez para sugar todas as energias negativas, chips, miasmas, implantes, magias, maldições, magias negras, heranças, genéticas, negativas, programação genética de doenças, invejas de todas as vidas, atual, apassadas, paralelas, as futuras, as impostas, bem como todos os corpos físicos, mental, emocional, espiritual. E todos os corpos sutis. Peço que a máquina de cura surgue todos os íons negativos e suas emoções associadas, bem como raiva, acumuladas, ódio acumulado, inveja, culpa, não merecimento, vingança, memória de sofrimento, o corpo de dor, memórias negativas de todas as vidas, atual, as passadas, as paralelas, as futuras, as impostas em todos os corpos físicos, mental, emocional e espiritual, em todos os corpos sutis. Peço as máquinas de cura que subem todas as obstruções que impedem a realização das metas, dos desejos, da prosperidade, da abundância, da riqueza, da missão, dos relacionamentos afetivos, dos sonhos, de todas as vidas, a atual, as passadas, as paralelas, as futuras, as impostas, todos os corpos físicos, mental, emocional e espiritual, bem como todos os corpos sutis. Eu agora programo as camas fotoelétricas das 3h10 até as 3h20 da madrugada para irem em direção a todos os meus amigos do Facebook e também do Youtube, e que restaurem os corpos físicos, o DNA, células, tecidos, órgãos, sistemas e também dos corpos etéricos. Peraí, que eu vou passar a mão, não consigo. Eu acesso as cabines dos nutrientes, envio todos os meus amigos do Facebook e Youtube ou qualquer mídia social para que funcionem às 3h20 até as 3h30 plenamente. Eu acesso as cápsulas do rejuvenescimento na direção de todos os amigos do Facebook, Youtube ou qualquer mídia social. Programo para funcionarem das 3h30 até as 3h40. Elas estarão programadas por tempo indeterminado até que concluam os seus objetivos. Está feito, está concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? Bom, os acuturianos aqui já deram a passe livre. Isso aqui é forte. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando esse trabalho ao comando acuturiano para que entregue no Livro Sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Vamos lá conversar com o pessoal, Dorinho? Pessoal, e não precisa estar acordado, viu? Não precisa. Não precisa estar acordado. Por isso que é esse horário, porque você está relaxado, dormindo e recebendo. Eu quero deixar um relato aqui para a Vera, tá? Que, ou, não, foi de domingo para a segunda. O Dorinho, ele tem uma evidência, para quem não conhece, o Dorinho, ele é médio com todas as evidências ativas. E eu quero que você conte o que você viu lá no quarto. No quarto, pessoal, foi assim. Eu acordei às duas e trinta e sete. Duas e trinta e sete. Falei, Karen. Foi a hora que eu programei. Tem uma luz azul aqui e está toda brilhante e está tendo uma luz verde agora. Jogando vários pingos. Chovendo vários pingos. Começou a chover, chover, chover. Eu falei, estou achando estranho. Eu falei, está tendo uma cura aqui. Está tendo alguma coisa, está diferente aqui dentro do quarto. Porque tanto eu vejo as coisas boas, quanto as coisas boas. Graças a Deus, essa vez foi uma coisa boa. E demorou uns minutos, a Karen acordou, gente, com uma dor na vesícula. As pedras na vesícula. E a gente colocou, inclusive, a máquina de cura, né? Não, já estava ativa a máquina de cura. A gente colocou música mais suave para eu relaxar, porque realmente eles mexeram lá. E, gente, eu comecei a ajudar com o Rick Xamã. Comecei a pegar dos pontos aonde sentia que ela ia melhorar. E falo para vocês, às cinco e meia da manhã ela dormiu. Mas só que acordou no outro dia nova. Sem sentir dor, sem sentir nada. E foi assim uma coisa inacreditável, viu? Porque ela queria ir no médico e eu falei, a gente não vai. Porque aqui dentro desse quarto já está fechado. É que nem aqui, ó, o estúdio. É todo azul, gente. Aqui é tudo azul e verde. Mas nosso quarto não é. Ele está falando que estava fechado nessa cor. E o quarto é todo branco e começou a ficar azul à noite, escuro. Imagina, escuro, tudo azul e verde. Bacana. Bom, pessoal, para vocês entenderem o processo. Eu ativei as camas, eu falo cama, as câmeras de cura para vocês a cada 10, 15 minutos agora. Vai ser ativo. E aí depois vai ficar ativo às três horas da manhã, como a Vera aqui sugeriu. Eu ativei a minha às duas da manhã. Porque eu sei que esse horário eu estou dormindo e descansando. E três horas já está tudo livre, né? Porque a gente costuma acordar sempre às três, né? Quem é mais conectado na espiritualidade. Por isso que eu pedi para se ativo às duas da manhã. Tá bom? Bom, é isso. Para quem quiser conhecer mais, tem os programas da Michelle Gil aqui no YouTube da TV Galáctica. E também tem o grupo do Facebook, que eu sei que o pessoal do YouTube às vezes não está no Facebook, né? Que tem pessoas que não gostam. Mas a Vera criou um grupo para explicar sobre as camas, as câmeras de cura. Tá bom? Hoje o programa foi especial realmente para quem precisa de cura. Junto com os irmãos acturianos, os seres espirituais de luz benevolentes que nos querem ajudar. Que a gente consiga, né? Se curar. E depois eu vou querer um feedback de vocês, tá bom? Pessoal, essa tecnologia, ela existe no plano físico. E a Vera conseguiu trazer ela no plano multidimensional. Para vocês verem como o plano espiritual querem ajudar a gente. A energia, ela não tem tempo nem espaço. Ela tem frequências energéticas, vibrações. E se a gente está ligada nisso, as coisas acontecem. Por isso que ela canalizou. Porque é um merecimento da humanidade. É um merecimento que as pessoas necessitam e precisam dessas curas. Ok? A gente sabe que esse sistema sabota a gente. Que a gente se envenena. A gente entra no supermercado e já compra veneno. Porque a gente não tem opção. O nosso solo está contaminado. Está tudo muito ruim nesse planeta. E a gente tem que estar sempre vibrando para que isso seja transformado o tempo todo. A gente tem que sempre bendizer nossos alimentos. Para quem faz Reiki, que faça o Reiki nos seus pratos. Para quem toma água. Magnifique a água. A gente sempre está falando isso. Por quê? Todas as células, moléculas, átomos. Tem os quartos, ganchos, que são fótons de luz. E a gente, com as nossas emoções. Com o nosso sentimento de amor. A gente consegue colapsar a onda. Então, a gente consegue transformar aquele alimento também em nutriente. E a Vera, por ter essa maestria dos arcanjos Miguel. Que passaram todo esse conhecimento para ela. Que ela trouxe para os brasileiros. Os 21 dias do arcanjo Miguel. Que ela é uma servidora da luz. Recebeu essas informações. E é uma pessoa que merece aplausos e gratidão. Tanto da gente aqui na Terra, como todo o plano espiritual. Agradecendo esse trabalho muito lindo que ela trouxe para a gente. Para mim, isso é um presente. Porque a gente, nesse universo, nessa vida, nessa existência. A gente não é nada se não tem saúde. Não é? Então, olha que bênção que ela trouxe para a gente. Não é, Dorembro? Algumas pessoas viram um pássaro. O que acontece, gente? Eu sou muito Terra. A Karen é todo espacial. Então, eu chamo a mãe Gaia. Eu chamo todo o plano espiritual. Eu chamo toda a fraternidade branca. Eu chamo toda a energia dos guardiões para estar junto com a gente aqui nesse momento. Então, eu sinto a energia dos pássaros. Eu sinto a energia dos ciganos que eu chamo. Os ciganos eu amo de paixão. Sinto a energia de Santa Sara. dos acturianos, dos seres azul claro, dos seres prateados, dos seres rosas, que agora estão aí com uma força, distribuindo amor com o nosso São Jorge, né? Que é o Ogum aí nesse ano, reinando junto com a gente. Então, vamos lá. Tudo isso. Vamos dar um oi para o pessoal do Facebook. O Egrego.org, que está aí sempre com a gente. A Vânia Chaparro, Ana Lúcia, Perina Chaves, Ita Souza, Aline Gonçalves. Ela trouxe o nome de bastante pessoas. Bacana, Aline. Você pensando no próximo. Parabéns. Patrícia Zancária, Zancária. Jerry Lima, Jessen Chacon, Mari Ramon, Andréa Minuzi. Bom, pessoal, é muitas pessoas que estão aqui, eu quero agradecer para vocês, eu quero deixar um beijo apertado, a gente tem que encerrar a mesa, né? Vamos entrar lá no YouTube, para falar com o pessoal. Gente, vocês viram que a frequência da mesa é tão forte a máquina, que o programa estava no ar e a Karen estava paralisada com a máquina. Então, foi isso, ela paralisou. Reni Dutra, Rita Cunha, Fred Rocha, Luciana Helena Camargo, Maria Oliveira, Lúcia Helena Correjo, Flávia Costa, também tem a Flávia, nossa aluna, que faz a mesa. José Augusto. José Augusto. Um beijo para todo mundo, para quem eu não falei, porque aqui a gente lê uma TV que tem aqui em cima, a gente vai lendo os nominhos e às vezes não aparece todo mundo. Mas um beijo para todo mundo aqui e peço para vocês compartilharem com aquela pessoa que está doente, compartilharem com pessoas que até que vocês não conhecem, mas deem esse presente para a humanidade. Isso aqui tem que espalhar, não a nível de Brasil, a nível de Portugal, de Suíça, Alemanha, Inglaterra, todos os países do planeta. Isso aqui tem que ir, porque isso aqui é um presente. Um que é o nome que estão assistindo a gente de manhã lá. Singapura. Singapura. Bom dia, Singapura. A Rosana, minha amiga, ela também já está trabalhando com a câmera de cura, rejuvenescimento, foi ela que me trouxe essa informação e depois a Michelle Gil, em sincronia, começou a falar comigo sobre esse assunto. Bom, pessoal, eu vou encerrar a mesa, a felicidade aqui é tanta, né? Vamos encerrar a mesa e outra coisa, a Vera prometeu que vai fazer uma live aqui com a gente, aí vocês podem perguntar para ela como é que ela acessa, vocês fazem todas as perguntas que vocês querem, tá bom? Então vamos lá? Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta, quando eu falo meu é de vocês, tá? Multidimensional, organizando, requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini Sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, alinhando ao manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o meu corpo de luz, alinhando a nossa pineal, o nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, encorando uma espiral e inserindo a reconexão com o DNA Sagrado, aqui os acturianos falaram 13 filamentos, eu sei que é 12, mas eles falaram 13. Divinos, conectando ao campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus Pai-Mãe, Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta multidimensionais e físicos. Ativando o cubo de metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês que estão aqui nessa live, ativando o cubo de metatron de todos os corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que metatron acompanhe toda a ativação do cubo de metatron de vocês, código alma, código espírito, desativando e limpando toda a doença, toda a energia negativa, tudo que não vibra na luz de Cristo e transmutando em luz, paz, amor, compaixão, curas, rejuvenescimento e que a gente expanda cada vez mais a nossa consciência sempre na luz da nossa mesa multidimensional octuriana. Está feito assim, é, está concretizado. Amém. Amém. Eu fecho a mesa cósmica cigana, fecho todos os portais, toda a dimensão e toda a subdimensão que for aberta nessa mesa. Agradeço a toda a fraternidade branca, a todos os comandantes, a todo o pessoal do Ponto Verde, do Ponto Terra, a todos os guardiões, a todo o povo da esquerda e agradeço a todo o povo cigano e a todos os médicos que estão aí também, junto com essa câmera de cura também, né? E a todos os acturianos que estão aí também. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, pessoal, estou vendo aqui a Laine falando que ela está na Flórida. Laine, você espalha aí pelo pessoal nos Estados Unidos dessa cama, tá? Dessa câmera de cura. Um beijo para vocês, gratidão, gratidão e gratidão a Vera Marfesa. Gratidão a vocês que estão aqui. Vamos espalhar a cura pelo planeta, tá bom? Beijo de luz, até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau.